Os alunos do curso de Ciências Biológicas do Centro de Estudos Superiores de Caxias celebraram o 1º Setembro Verde da instituição, uma iniciativa dos herbários do Brasil em parceria com o Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia. A meta é popularizar as coleções botânicas. Então, todos os anos, em todo o território nacional, os museus, os herbários, abrem as suas portas ou, então, irão até as comunidades para popularizar esse conhecimento ao tempo que há uma socialização do que se faz, do que se coleciona nos herbários. Foram expostas na entrada do Sesc Uema uma variedade em plantas coletadas no Morro do Alecrim, que fazem parte do herbário Ayrton Brandão Jolie, o Habit, onde as plantas foram catalogadas e digitalizadas. As informações sobre as plantas estão disponíveis em código QR, que podem ser facilmente escaneadas. 80 das mais de 10.200 plantas existentes no herbário já foram digitalizadas. Aí eu imaginei que a gente poderia colocar tudo isso no QR, porque hoje em dia todo mundo tem celular, e os celulares estão vindo bem sofisticados, aí só colocar a câmera no QR eu vou ter essas informações. Certo. Então, com o QR Code instalado no celular, ou alguns celulares que já apresentem esse aplicativo, eles vão estar obtendo as informações do nome científico, da distribuição geográfica e também da importância medicinal de cada planta. Quem passou pela exposição também aplaudiu a iniciativa. É muito interessante. Gostei demais. Os alunos também estão desenvolvendo um projeto de reflorestamento do Morro do Alecrim. Para chamar a atenção, foi feita até uma simulação de queimada, com o objetivo de preservação da natureza. É para ser ainda até o meio do ano que vem. Então, aqui nós já temos algumas mudas, e a gente ainda vai produzir outras mudas, que a gente poder plantar aqui no morro, já no início agora do período chuvoso, que é o período ideal para esse plantio. Mas, para explicar a importância desse projeto Setembro Verde, é que o calor está infernal. Aí, se tivessem mais árvores, consequentemente, esse calor diminuiria.